As gatinha fica loja, doidinha para arroçar Esse é o novo aquecimento que deixa o baile embrazar Que deixa o baile embrazar Sarraco, 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 confirmar Sarraco, 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 confirmar Sarraco, 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 confirmar Esse é o novo aquecimento que deixa o baile embrazar Ritmo novo pra todas novinha que tá assanhadinha Vai que ela deixa, ela gosta, isso deixa ela excitada Chegar pertinho dela e mandar essa parada Chegar pertinho dela e mandar essa parada Encosta, 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 encosta nele e sarra Encosta nele e sarra Encosta nele e sarra Encosta nele e sarra, sarra, sarra essa parada Ele passou, sarrou, e até que eu gostei Tava na onda, então nem me preocupei Vou aproveitar, ele também tá louco Vou passar por ele e eu vou sarrar de novo Vou passar por ele e eu vou sarrar de novo Vou sarrar de novo, vou sarrar de novo Eu vou passar por ele e eu vou sarrar de novo As gatinha fica louca Tô doidinha para roçar Essa é o novo aquecimento que deixa o baile embrazar Que Deus, que deixa o baile embrazar Pesla da nova aquecimento que deixa o baile embrazar Pesla da nova aquecimento que deixa o baile embrazar Ritmo novo pra todas novinha, que tá assanhadinho Vai que ela deixa, ela gosta, isso deixa ela excitada Chega pertinho dela e manda essa parada Chega pertinho dela e manda essa parada Encostando, 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 encostando nele, sarra Ele passou, sarrou, e até que eu gostei Tava na onda, então nem me preocupei Vou aproveitar que ele também tá louco Vou passar por ele e eu vou sarrar de novo Vou passar por ele e eu vou sarrar de novo Vou passar por ele e eu vou sarrar de novo Eu vou passar por ele